E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Leo Eymar, e hoje eu vou ensinar pra vocês a versão pré-iniciante da música Sutilmente do Skunk. O tom original dessa música é Fá Sustenido Maior. Se a gente fosse tocar nesse tom, a maioria dos acordes teria pestana. Como essa música é pra galera que tá começando a tocar, eu vou ensinar ela em Sol Maior, e a gente não vai fazer nenhuma pestana. Pra quem quiser tocar a música no tom original, é só entrar no site do Cifra Club e abaixar meio tom na música. Na introdução, os acordes são Sol Maior e D Maior. A introdução fica assim... Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e depois eu vou ensinar como fazer. Então, eu vou dividir o ritmo em três partes. Na primeira parte, a gente monta o acorde de Sol Maior e toca duas vezes pra baixo. Na segunda parte, tocamos duas pra cima e uma pra baixo. As duas partes juntas. Na terceira parte, tocamos uma pra baixo. Uma pra cima. Uma pra baixo. E mais uma pra cima. O ritmo completo fica assim... Na primeira parte, a gente vai usar os acordes de Sol Maior, D Maior e D Maior. A primeira parte vai ficar desse jeito. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. O ritmo é o mesmo pra toda música. Porém, em alguns acordes, ele é tocado duas vezes e em outros é tocado apenas uma vez. Na primeira parte, logo depois que tocamos duas vezes o ritmo no acorde de D Maior, vamos montar o acorde de Sol Maior, tocar o ritmo uma vez, depois montar o acorde de D Maior e tocar uma vez pra baixo. Assim. Na repetição da primeira parte, tem uma preparação para o refrão. Os acordes dessa parte são... Dó Maior, Mi Menor, e Lá Menor. Fica assim... Quando eu estiver louco, sutilmente disfarce ela, mas quando eu estiver louco, suplico que não me mate não, dentro de ti, dentro de ti. No refrão da música, a gente vai usar os seguintes acordes. Só maior, Dó Maior, Dó Maior, Lá Menor, e Ré Maior. O refrão fica assim... No refrão, o ritmo é o mesmo que eu ensinei no restante da música A diferença é que nós vamos trocar os acordes no meio do ritmo Montamos o acorde de G maior e tocamos a primeira parte do ritmo Depois mudamos para o C maior e tocamos a segunda e a terceira parte Seguindo, montamos o acorde de A menor e tocamos a primeira parte do ritmo E no D maior, tocamos a segunda e a terceira parte A sequência completa fica assim No finalzinho da repetição do refrão, a gente vai ficar mais tempo no acorde de D maior Nessa parte, quando chegar ao acorde de D maior, tocamos duas para cima E uma para baixo Depois, uma para baixo Uma para cima E uma para baixo Esse ritmo se repete quatro vezes no D maior Para assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas é só entrar no site cifraclub.com.br Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui, beleza? Valeu e até a próxima! E aí 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 E aí